Pelo terceiro mês consecutivo, Cuiabá é a campeã nacional de energia solar distribuída, segundo um relatório divulgado em setembro pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Em segundo lugar, vem Brasília, já em terceiro, Uberlândia, em Minas Gerais. O volume da capital aumentou devido Cuiabá hoje ser a capital do agronegócio, que está bem localizada junto a empresários do setor e também toda a rede de atendimento a esse setor. Então, pessoas que têm experiência em fazer cálculo de payback conseguem enxergar na fotovoltaica uma solução para o seu problema de energia. Nos preços atuais da energia, dependendo do seu sistema fotovoltaico em relação ao norte, em relação à inclinação para o sol, Muitas vezes, os investidores conseguem trocar o valor mensal da sua conta de energia por uma parcela de um financiamento do seu sistema fotovoltaico, que hoje está na faixa de 60 meses da média. Então, você vai pagar o seu investimento durante 60 meses, usando o valor que você já pagaria da energia. E após 60 meses, você tem esse fluxo de caixa positivo no seu caixa. A capital matogrossense possui uma geração instalada de 86 MW em geração fotovoltaica em geração distribuída. E é isso. Para mais informações, é só acessar o leiagora.com.br. Até mais!